Quando você ouvir esse swing aqui na Carlos Gomes Que você ouvir esse miutinho Você já tá ligado que é o canário que tá vindo, hein? Tu vai ficar de pé na pampa Tem muitos que te pegar em cima da minha cama Nunca fica de pé na pampa Eu vou te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pampa Tem muitos que te pegar em cima da minha cama É do jeito do canão Tem muitos que te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar Ela vai jogar Ela vai jogar Ela vai jogar Tu vai ficar de pé na pampa Ela vai jogar Después que te deram e sem mais a cama da minha cama Quem vai ficar de pé na pampa Que vai ficar de pé na pampa Depois que te pegar em cima da minha cama Sexta-feira na Barra, 21 horas Segunda-feira na Avenida, 14 horas 10 anos da maior pipoca do mundo